Fala aí pessoal, beleza? Bom, me chamo Pedro. Vim até aqui esse vídeo para tirar o máximo de dúvidas aí de vocês sobre o robô do Paypal, tá? Então se você chegou até que esse vídeo está com dúvidas sobre esse robô, fica até o final que eu vou esclarecer o máximo de dúvidas aí sobre o robô do Paypal, tá bom? Então não pule esse vídeo que eu tenho um alerta muito importante, segura a ansiedade aí, fica até o final que eu vou estar explicando melhor como ele funciona, como funcionou para mim, tá? E como aí eu consegui transformar a minha liberdade financeira com esse robô, tá? Que é uma inteligência artificial aí muito boa, tá? E que vai pagar aí basicamente para você assistir ali os vídeos de empresas gigantes, tá bom? Que já tem aí no mercado e que demandam por esse serviço e simplesmente te paga em dólar, o que é muito bom convertendo para o real, tá? E se ainda assim você ficar com dúvidas aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui o site oficial do robô do Paypal para você ir lá, mas eu recomendo que você vá só no final desse vídeo, tá? Não vá agora para não ficar com muita informação na cabeça, tá? E ficar com informação do site e aí vai acabar pulando esse vídeo e como eu falei para vocês, eu tenho um alerta muito importante para passar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então não pule ele, fique até o final aqui comigo. Pessoal, como eu conheci então o robô do Paypal? Estava ali desempregado, né? Precisando realmente de uma grana muito bacana ali, tá? Para solucionar os meus problemas que tinham ficado aí do desemprego que eu fui demitido no começo da pandemia, tá bom? Então ali estava com fatura de cartão em aberto, aquelas coiseiras todas que você já sabe aí da vida adulta, tá? Que a gente precisa aí solucionar e pagar todos os meses, chega boleto ali e não espera, certo? Então eu fazia muito trampo ali de freelance e tudo mais, só que não dava para organizar uma grana bacana para acabar quitando dívidas e sobreviver também, porque nem só de dívida vive o ser humano, você quer sobreviver também, ter um lazer ali, certo? Então estava ficando frustrado em relação a isso, até que eu conheci o robô do Paypal por indicação de um amigo, tá? Confesso que de começo eu fiquei assim meio, sabe, com o pé atrás, não estava muito confiante que poderia pagar, né? Eu achei que era mais uma fraude aí, alguma coisa do tipo do mercado que tem diversas, mas não, ele paga, paga certinho, se você cumprir a risca, tudo que é demandado ali dentro, tá? Não é uma fórmula mágica, você deve cumprir a risca ali, tudo que é passado para você que com certeza também virá o resultado para vocês, certamente, tá? Assim como vem para mim e como eu falei, o que é o melhor desse robô é o que eles pagam em dólar, tá? Eles pagam em dólar, então transformado hoje em dia para o real que está dando aí, é uma diferença de 5 e pouquinho, cara, vale muito a pena. É mais do que uma renda extra, tá? Já no meu terceiro mês já estava tirando bem mais do que CLT, cumprindo as tarefas ali. E o melhor, você pode ser um completo iniciante, tá? Pode ter um celular só na palma da sua mão, ou pode ser um notebook, um computador qualquer. Porque aí, coisa de eletro, eletrônica que você tem aí na sua casa, você consegue acessar e fazer isso, tá? Fazer virar grana no seu bolso, certo? E como eu falei, é só cumprir exatamente o que eles demandam ali dentro, tudo certinho. Não existe uma fórmula mágica, cumpriu tudo certinho que tem ali, você também vai conseguir receber aí essas doletas aí, transformar aí no seu bolso em grana, que é o melhor. Você consegue ter uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, o que é melhor, sem patrão, sem ninguém encher no saco, tá? Então, é uma coisa ali realmente muito boa aí, o robô do Paypal, tá? Então, eu vou estar deixando aqui abaixo pra vocês, na descrição, o site oficial desse robô, que você vai poder ver lá. Mas calma, tá? Eu tenho um alerta muito importante pra deixar pra vocês aqui. Devido ao grande sucesso desse robô, tem muitas pessoas que fazem cópias, tá? Fazem cópias desse tipo de inteligência aí, que paga as pessoas, tá? Devido à alta que tá na demanda realmente. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Pra você não sofrer aí com esse tipo de trapaça, tá? Então, fique muito esperto mesmo em relação a isso, tá? O robô, ele só é encontrado no site oficial que eu deixei disponível aqui abaixo pra vocês. Então, como eu disse, faça certinho ali tudo que é ensinado, tudo que é passado, que você também vai conseguir uma renda excelente, até mesmo deixar aí a carteira assinada, tá bom? Então, pessoal, seguinte, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, bora interagir, certo? E faça aí, como eu falei, seguindo passo a passo, que não tem erro. Com certeza o robô do PayPal é pra vocês também e vai te gerar um resultado muito bacana, legal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço! Forte abraço!